Oi, tudo bem? Eu sou a Bia, o Ale que tá aqui atrás, lógico que ele vai postar. A gente resolveu vir me fazer umas fotos aqui na praça hoje, na verdade o Ale veio me acompanhar porque eu fiz umas fotos e do nada bateu a ideia na gente pra fotografar um pessoal aleatório que estivesse aqui na rua. E eu encontrei a Bia, né, agora, que é minha xará, e a gente tava fazendo umas fotos dela aqui e tal, tem umas amigas dela junto, e então a gente resolveu fazer fotos de pessoas aleatórias na rua. Botei, tá bom? Olha aqui a cabeça, a mão. Pode você colocar a mão aqui na frente, a mão, essa é a mão, se você quiser colocar aquela próxima do rosto também, assim, olha aí. Vamos fazer algumas ali no sol, acho que vai ficar maneiro também com o seu cabelo. O que é que eu acho que é legal, hein? Foi a primeira vez que fiz isso, uma experiência diferente. Falou! Bacana! Obrigada! Cara, então, a gente fez algumas fotos aqui com a Bia e com a Samanta, a gente achou elas aqui, elas eram amigas, a gente aproveitou pra já conversar com as duas e resolver o que a gente queria fazer. A gente reuniu aqui na praça, tava com um solzinho bem da hora, um solzinho bem douradinho, tava maneiro. A gente usou rebatedor, usamos a lente do... a câmera do Ale, a minha câmera também, inclusive. Câmera do Ale. Enfim, fez umas fotos, cara, ficou muito maneiro, ficou muito da hora, e isso que a gente fez corrido, foi tipo coisa na hora aqui. Esperamos voltar outras vezes pra gente tá fazendo isso daí, e aguardem as fotos!